E-E-E-M-O 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 Fala aí galera! Eu quero que vocês façam aqui e vocês também se inscrevam no canal. E bom galera! E vocês também estão aqui no meu computador, E eu sou bem 11. E vem passar um pouco de gracinha e vai acontecer na São Paulo Aeroporto de Guarulhos. E-E-M E-E-M-OSE E-E-M-A E-E, E-E-M-E-M-A E-E-M-A write-S, e-E-M-A start. Se inscreva no canal, se inscreva no canal canal. E agora você quer, eu vou descargar o carro sem fim, o papel está bem assim. Vamos se não se curta, até aqui. O blocador já está a caminho. O blocador já está a Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Mas como eu saia falando, caso se tiver mal dentro de São Paulo, em Guarulhos, aí a gente alterna no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, ou em Florianópolis, tá? Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento e pino de derivação. Se inscreva no canal. Desconectando o rebocador. Espere. O rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí E aí... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.